Toma F3 e vai ganhar aqui. Tomou, tomou de dama. Ai que malandro, nossa senhora. Tirem as crianças da sala. E aí pessoal, tô de volta pra mais um vídeo. Vou trazer aqui, mais uma vez, Magnus Carlsen jogando Blitz. Encontrei ele aqui online jogando contra o Matthias Blubau. E o Carlsen tá afim de chegar no recorde de 3.400, que é um rate que ele nunca chegou. Essa aqui é a segunda partida. Ele jogou aqui E4, E6, cavalo C3, D5, G4 que jogou o Carlsen. É um lance muito esquisito. O Blubau, que é um adversário muito teórico, tá sempre muito por dentro das linhas na francesa. O Carlsen já perdeu um pião centavo, não sei o que ele tá fazendo aqui o Carlsen. Parece boa a poção do preto já. Tô usando aqui o layout do Blitz. Cadê o nosso rumo top 100 aqui do chess.com? Nada a ver com o Carlsen. Carlsen não tá afim de chegar no top 100. Carlsen tá afim de chegar nos 3.400. É um tipo de vídeo que eu lembro de ter visto nos comentários que eles gostam bastante, né, de ver. Eu cheguei a fazer até de outros jogadores, mas agora eu tenho feito mais do Carlsen ou Nakamura mesmo, né. São dois jogadores absurdos e eles estão nessa briga pra tentar chegar nos records. Inclusive o Nakamura tava jogando até agora há pouco com 3.300 e não sei quanto de hate, né. Ele tá bem atrás do Carlsen. Carlsen que tá com recorde aí 3.373. Uma posição horrível no momento aqui pro Carlsen. Vamos ver se ele consegue virar aqui essa partida, né. Tomou em F5 pra tentar ter um controle aqui dessa casa. Vamos tentar analisar um pouco pra vocês agora aqui. Bispo F5, botou rei em G1. Ele jogou esse G4, que deve ser alguma ideia dele. Ruim, né, o lance é duvidoso. Mas não era pra ter ficado tão ruim assim não a posição. Dama G6. Toca aqui em G3. Tem ideia de bispo G4 também. Rê H2. Bispo G4 aqui parece um lance chato, né. Dama E4. Bispo D5 é um lance. Bispo D5 e dama G2. Jogou bispo D5, vai puxar a dama pra G2, né. Botou a dama em G2 rapidamente o Carlsen. Tem uns segundos a mais no relógio. O Bluebound tem uma coisa, uma característica engraçada. Que ele quase nunca abandona, assim, né. Inclusive a primeira que ele perde do Carlsen aqui, ele tava... Com peça a menos jogando, seguindo, assim, né. O que é curioso, né. Porque esses jogadores geralmente abandonam, né. Quando você não tá sem esperança. Ainda mais com o cara, tipo... O Carlsen, né, que ele tá jogando. 20 segundos a mais pro Carlsen. Já encaixou um cavalo C4 bem rápido. Agora estabiliza, de repente, vantagem posicional pro Carlsen. Que ele recuperou em B7. Cavalo G6, um lance bem concreto. Muito superficial esse lance. Muito superficial. Porque ele tava querendo, talvez, ameaçar a cavalo H4. Mas aqui eu já faço um lance totalmente útil. Tô trazendo aqui o rei pra G1. E não tá claro... Não tá claro o que o preto quer aqui, né. As peças pretas todas erradas. Isso aqui vai dar muito errado aqui pro Bluebound. Matias Bluebound, da Alemanha. Sacrificou a peça. Não entendi por quê. Ah, bispo H3 ele quer fazer. Por que que falha isso? Troca o torre F1? Não. Ah, dama H2. Dama H2? Ah, bispo G2, né. Se vier cheque, bispo G2. E se tomar aqui, tá caindo aqui. Tem então torre F4 aqui o Matias. Torre F2? Não pode? Ah, torre F4, dama e um malandro esse lance, hein. Malandro. Torre F2... Dobra, talvez, né. Ele pode ficar na zaga, eu acho. Esse aqui seria um defensivo bem legal, né. Torre F2, torre F2. Mas deve ter soluções mais fáceis. Bispo G2 também serve, né. Eu acho. Torre G4, torre F2, né. Isso parece bem firme. E aí, torre F2. Defende tudo. Bispo G2, torre G2. Torre G2, torre G2. Tá ameaçando jogar... Ah, não tá ameaçando nada, né. RH1, bispo toma. Torre G3. Cavalo D2 é um lance. Esse faz sentido. Esse faz bastante sentido também. Elimina um peão em E5. Cavalo F7, tá com 10 de cavalo F7. Cavalo F3 é um lance também. Não pode jogar RH... Aliás, podia jogar RH1, na verdade, né. Torre G2, torre G2. Tô falando besteira. Torre F3 e vai ganhar aqui. Tomou, tomou de dama. Ai, que malandro. Nossa senhora. Tirem as crianças da sala. Olha o que ele fez ali. Olha o que ele fez. Porque esse torre G2, dama E1, sei lá. Ele tomou de dama. E aí duplo, né. Aí, ó. Ele não abandona o Blue Ball, né. Agora abandonou. Ele já jogou uns 10 lança mais aí desnecessários, né. 3.375. Carlsen renova o recorde dele. Ele começou a jogar agora. Imagino que a gente vai ter mais partidas, né. Record que era dele. 3-3-7-1. Agora 3-3-7-5. Vamos ter mais jogo aqui. Então, estamos acompanhando a história do xadrez online sendo feita, né. A6 e H6. Tá cheio da graça aqui o Carlsen. Botando, jogando os peões aqui da torre. Ah, vai ser um hipopótamos aqui. Famosa hipopótamos com B6. Bispo aqui, cavalo aqui, cavalo ali, né. Tem que tirar uma foto dessa posição, né. Ah, não. Cavalo E7 não, né. Começa com B6, pô. Cavalo D7, agora B6. E essa posição... Tira uma foto aí. Tira um print aí da tela. Depois que ele... Que o branco desenvolver, ele vai fazer bispo B7. Ah, não. Ele mexeu. Sem graça. A posição seria aqui, ideal, né. Bispo B7. Essa é hipopótamos original, né. Os cavalos aqui, os bispos ali. D5, cavalo F6. Carlsen já passando ali um cavalo pra G4. Cavalo D4. O computador acha a posição do Carlsen muito ruim. Não é à toa, né. Ele jogou uma defesa horrível. A hipopótamos... Hipopótamo, sei lá, né. Como é que fala? Uma das principais ideias da hipopótamo é que você faz um negócio tão provocativo. Que é ruim, claro. Mas ele não tá perdendo imediatamente nada. E você provoca o adversário. E muitas vezes... Ó, exatamente isso. Se eu nem terminei minha frase, tá aí. O cara quer punir de algum jeito. Ele fala, não, isso aqui tem que perder, né. Eu vou destruir esse negócio que o cara tá fazendo. E aí o cara se empolga. E aí o cara toma decisões erradas. Já tá pior de brancas. Porque ele quis... Não, eu vou ganhar, né. Eu vou punir o cara fez. Eu vou sacrificar um peão. Mas a posição preta... É claro que tá comprometida a certas coisas. Mas eu tô com as peças em jogo, então... É claro que é ruim. Mas não é tão ruim assim quanto parece. Tá perigoso pra caramba aqui, né. Tá bem perigoso. Inclusive agora já ficou meio estranho pro Carlsen. Mas... Tá dando jogo já. O Bubão é um cara bem posicional. Ele joga a francesa, mas ele é muito bom no peão-dama, né. E ele não é jogador de ataque. Tá numa posição de peão-dama... De peão-rei aqui. De muita agressividade. Vamos ver como é que ele se sai, né. O Carlsen, por sua vez... É claro que... Acho que a principal força dele... A gente pode dizer que são posições mais calmas, né. Mas ele é muito bom em posições de ataque também, né. Não acho que ele vai empatar aqui o Carlsen. Encontrou uma repetição aqui o Bubão. Não, é. Durou um lance o sonho do empate do Bubão aqui. Só que fica a qualidade rapidamente o Carlsen. E dois pênios pela qualidade. Tem uma cavalaria pulando pra lá e pra cá. Jogou a torre d8. Bispo e4. Trocou, trocou. Tá bem esburacado o Carlsen. Tem que jogar bispo c8 aqui, eu acho. Trocou, trocou mesmo. Delicadíssima a posição do Carlsen. O computador acha que tá ok. Torre d8 aqui, não tá perigoso isso aqui? Dama d3. Dama g6 de escrava. O computador acha que tá suave aqui. Suave. Torre d7, qual que é a malandragem? Cavalo f6 e h5. Fecha o olho e dispara, é isso? Qual que é a ideia? Tirou o bispo. Ah, ele queria jogar cavalo d3, talvez. O peão de h pode ser bem perigoso. O computador prefere as pretas aqui. Cavalo d6 no sangue frio aqui, Magnus Carlsen. Toca no peão de c4, defendeu. Agora tem que cuidar com torre d7. Talvez cavalo f6, né? E dispara o peão de h, né? Cavalo f6 tá melhor o preto aqui. Incrível, né? Três palavras aqui. Impressionante. Quatro palavras eu falei, né? Impressionante. Eu vou jogar h5 e vai disparar o peão de h agora. Tá muito rápido. E tá com essa vantagem no tempo de 30 segundos. Carlsen tá numa fase assustadora no blitz. Assustadora. 3.375. O que a gente tá vendo aqui, né? Espetacular mesmo. 40 segundos. Plano claro, né? Disparar o peão de h. E eu tenho qualidade a menos, só que assim. Você tá tentando tomar em a6. É, esse é um lance legal pra tentar mobilizar. Mas, é, perde esse peão igual, né? H4. Carlsen imediatamente ignora aqui. H3 dá pra jogar, né? Olha a velocidade que ele sacrifica a peça. Cavalo d2, cavalo por f3 e acabou. Vai abandonar. 29 segundos no relógio. 1 minuto e 20. Tempo pra dar e vender ali, Magnus Carlsen. 3.377. Temos uma... Sei lá o que é isso aqui. Meio ragosinho. Ah, acelerou um c5. Ele é muito teórico, o Blobão. Muito teórico. Isso até incentiva mais o Carlsen a fazer as bobagens que ele faz na abertura. Porque ele sabe que ele vai tirar o adversário dele, né? E... Um comando a mais ainda. É claro que você não pode jogar aberturas simplesmente muito ruins, né? Você tá falando de um adversário de 2.650, um grande mestre forte. Mas o Carlsen pode tomar muitas liberdades que nem ele costuma tomar, né? No Blitz ele gosta muito de fazer isso. Mas ele tá jogando a posição normal, né? Dito isso, ele escolheu uma posição bem normal, teórica aqui. Um peão-dama. E o Blobão já encaixou um plano com c4 rápido. Trocou, trocou. Dama d7. Tem buracos aqui perto do lado do rei. Pro outro lado do branco tem peão pra pressionar aqui. Peão em b7 também pode ser uma fraqueza. E uma coisa que eu tava comentando na live agora há pouco até é que assistir esses caras tomou... Ah, Cavalacin que ele quer fazer. Interessante. Agora achou uma coordenação, uma configuração boa de peças o Blobão, né? Vai jogar Cavalacin. Eu tava falando em live agora há pouco, né? Que assistir esses jogadores, né? O Naka, o próprio Cavalacin. O Cavalacin principalmente, né? Que o Cavalacin é o cara, o melhor jogador do mundo, né? Ver ele jogar Blitz assim, se a gente consegue tentar prestar atenção no lance, né? Fazer um pouco de análise, muito superficial que seja, né? É legal. É algo positivo. Você acaba batendo ali algumas ideias, né? Você sai com uma sensação... Não vou nem dizer que você aprende alguma coisa. Aprender é uma palavra forte, né? Mas vamos dizer assim, se você jogar Blitz depois disso... Se eu jogar Blitz depois de assistir o Cavalacin e jogar, sei lá, 10 partidas... Tem uma tendência de eu ir bem. Não porque eu vou achar que xadrez é fácil, que é só imitar ele. Nada a ver. Mas você sai com uma energia boa, assim, né? Você vê os lances bons. Você vê as decisões que ele toma. Cavalo por D5. Pendurou! Que zique, hein? Foi só elogiar. O que ele quer fazer? Ele quer jogar Toy para o C6, né? E levou a 6? Cavalo por C3. Ai, 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 ai. Não posso elogiar os caras, né? Caramba, eu tenho um poder, acho que, mais forte do que qualquer coisa nesse mundo, né? Eu estou aqui elogiando, rasgando elogios para o Carlsen. Bum, o cara pinza, pendura imediatamente. Tem chances ainda de defesa aqui, mas está muito esburacado, né? Se fosse o Bispo de Casa Branca é outra história. O Bispo de Casa Preta aqui está esquisito. Acho que ele vai tentar tomar em B6 e... Tentar não levar mate aqui, mas não é fácil, viu? Vai ficar muito passivo o Torre F1. Não quis tomar. Vai jogar da uma C6, o Bluebound. É um tipo de posição... Isso é um lance estranho. Muito difícil para o Carlsen, porque o Rei está mal. Ele não consegue mexer os peões, basicamente, né? Seria um sonho, né? Conseguir fazer F3, E4, D5. Troca de damas vai ajudar muito o Carlsen, mas ele não vai deixar trocar, né, o Bluebound. G4, ele joga no desespero completo aqui o Carlsen. Perdeu a dama aqui, vai abandonar. 3.363, meu Deus. Adeus, recorde. 3-3. Quanto que era 3-3-7-7 o recorde, né? Adversário bom, Bluebound. Perigoso, Bluebound. Bem perigoso. Olha, nesse vídeo não vai rolar 3.400. Eu estou zicando tanto que nem sei, mas... Nesse vídeo não vai rolar 3.400, né? Se rolar, vai ser daqui duas partes. Se esses caras passarem o dia inteiro jogando. Jogamos em Dia do Rei aqui o Carlsen. Decisão um pouco arriscada, como eu falei. Um cara muito teórico, né? O Bluebound. Fazia sentido para mim ele jogar outras coisas, né? Vamos ver. Como é que é, né? O Carlsen tem aquela tradição de ser... Muito destruidor quando ele perde uma partida, né? No Mundial foi exatamente assim. No Mundial de Blitz, se você acompanhou. Na última semana de dezembro, ele perde do Vachelagrave. No último dia do Blitz, ele ganha 6 jogos seguidos depois, né? Contra uns caras... Pesada. Ele costuma reagir muito bem na derrota. Mas isso é antigo, sempre foi assim. E sempre teve essa coisa de começar os torneios meio devagar, empatando as primeiras. Às vezes perdia, mas aí quando engrena, assim, não tinha jeito. É uma sequência absurda mesmo. Está na posição pior aqui. E o Plubão está em uma zona de conforto aqui. Essas posições com espaço. Dama H4 aqui, não é bom? Tocar no Bispo. Cavalo D5, talvez, né? Nossa, eu acho essas posições horríveis para o Preto. Nossa Senhora, não sei como ele consegue. Nem é muito hábito do Carlsen jogar isso. Mas quem joga essas Indias do Rei desse jeito, assim... Pode ser que ele faça F6 aqui, cavalo F7. Porque já está ficando muito apertado. Está vindo um F4, F5. Você joga muito na provocação aqui. Você espera. Joga o F6, viu? É um lance, talvez, necessário. Porque esse F4 é o Bispo ficar mais ou menos preso. Fica preso, né? Em H6. Não viu o placar deles? Eles já jogaram bastante. O Carlsen gosta de jogar com ele, por algum motivo. 38x9. Não é tão ruim assim o placar, né? Estamos falando do Carlsen. 38x9 com 8 empates. Bom não é também. Achei que era pior ainda. Jogou o cavalo F7, o Carlsen. Deixou tomar em D6, não tomou. Agora F5, ele fecha o Bispo de G3. Só que ele abre bastante o Rei dele. Carlsen com uma pequena vantagem no tempo. Agora ele consegue aqui controlar um centro um pouco melhor, né? Tem um cavalo E4 pulando. Se o cavalo sair. Bispo H5, dama F6. Ele não se importa de perder o peão de D6. Porque ele vai ter muita compensação. A torre aberta. E o Bispo não tá entrando ainda. O Bispo seria um sonho, né? Ele mandar pra cá, Bispo H4. Mas não tá conseguindo por enquanto. E vai abrindo a vantagem de tempo. Essa é uma das grandes armas do Carlsen aqui. Ih, pendurou. Levou a 3. Esqueceu. Índia do Rei é isso. Muita coisa acontece no tabuleiro ao mesmo tempo. E aí quando você menos espera, BUM! Vem um A3. Aí já era. Três pontos de vantagem. Porque se tomar, cai o cavalo. E se não tomar... Eu tô tomando em B2. Tá caindo aqui. E desmorona tudo. Ele vai ter que chutar um B4 no desespero, talvez. Mas acho que não tem lance aqui. Já vai desmoronar. Bom, mas o Carlsen se ganhar também não é... Não vai de um em um ponto, né? Ele ganha um pouco mais. A cada partida. Acho que são dois... Três pontos, né? Talvez. O Tubão tá pensando. Baixou de 40 segundos aqui. Bispo F7. Tomou de Bispo. Dama D6. Vai trocar as damas. A pro B2. E acabou. Tá completamente morto aqui, né? Torre por A2. É bom. Bispo C4 é bom. Cavalo E4 é bom também. Cavalo E4 é difícil não jogar, né? Tá caindo em F5 agora. Bispo H5. Mais uma bomba aqui. Toca na torre. Torre tá quase sem casa, né? Um desastre. Torre A2 aqui. Rei G1. Torre A1. Não tem como sustentar aqui. Tomou, tomou. Torre A1. Vai ganhar aqui o Carlsen com tranquilidade. C5 e Bispo D4. Completamente cravado aí. Até. É, não tem como. Tá com... Torre por E3. Tomou, tomou e tomou. Seguimos? Bispo F7, né? Pode ser. Bispo G4 também pode ser. Tá em Zug, né? Quando mexeu, o Rei tá levando o check ali. Ganhou quanto de hate o Carlsen? Nem prestei atenção. Ganhou 2 ou 3? Cara, o Oro tá jogando blitz também. Tá uma febre de blitz. Carlsen ganhou 2 pontos só. Achei que era 3 pontos. Jogou o francesa das trocas aqui. Carlsen. Trocou, trocou. H3. Cavalo, cavalo. Bispo D6, C4. Essa é a malandragem. Você espera o Bispo sair pra fazer C4 aqui. Tanto que ele perdeu um tempo de volta. Tomou, tomou. Rock, rock. Bispo F5, A3. Tomou, tomou. E o Bluebound de novo já encontrou um esqueminha dele aqui. Jogar nas casas brancas, né? Pelo jeito ele não se importa muito com um par de Bispo aí, ó. Matias, Bluebound. Adversário difícil. Já joguei bastante com o Bluebound. Adversário bem difícil. Vou jogar Bispo. Jogou Bispo A2. Dama D7. Tentando botar as peças nas casas pretas. Brancas, aliás. Eu tinha C4, será? Por que ele tava achando ruim pro preto? Ah, tinha C4, talvez, né? C4, cavalo. C4, cavalo pro D4. Ah, não sei. Por que tinha dado vantagem o branco? Torre 1, torre 8. Ele quer jogar C4, calça, né? Mas por enquanto não tá podendo. Tem cavalo pro D4 aqui rolando. Trocou, trocou. Cavalo G5 imediatamente. Já bota uma pressão aqui em F7. Não é tão fácil resolver. Porque esse Bispo G6... Cavalo D8 ele jogou. A barrinha está confusa. Que agora vai ter que voltar esse cavalo daqui a pouco, né? Aqui o Bluebound tá bem no tempo. 2 minutos e 16. 1,55 pro Carlsen. E ele tem que justificar, na verdade, né? Agora esse cavalo G5. Tá chegando um H6 aqui. Dama H5, né? Foi a... Foi... Começou o plano e ele vai até o fim agora. Claro que eu não quero jogar G6 nunca. Enfraquece as casas pretas. Bispo G6 parece bem harmônico. O que ele quer contra o Bispo G6 que eu não tô entendendo? Dama F3, será? Mas é com o H6. Meu cavalo tá sem casa ainda. Dama G4? Qual que é a ideia dele? Eu não tô entendendo. Porque ele tá... Primeiro que tinha Bispo G6 antes. Agora ele obrigou o cara a jogar Bispo G6. Aí ele quer jogar numa G4 mesmo. Quer jogar o final. E ele quer mobilizar com C4 depois. Tempos equilibrados aqui. Minuto e 40 pra cada. H6. Cavalo F3. Cavalo E5 é uma ideia. Vai ter que voltar o cavalo. Voltou. C4 é possível. Não sei se é tão bom. Agora toco no P1 do C7. Não é tão fácil defender também. Torre 7. Acho que tem que ser. Mas já é um lance um pouco esquisito. Eu já começo a ter liberdades aqui pra jogar C4. Até C4 direto pode ser, né? Torre D1 pode ser também. Calcinho. Começa a abrir uma vantagem. A gente tem visto essa diferença, né? Isso. Esse é o pulo do gato aqui. Você conseguir antecipar o lance do adversário. Tem troca com Cavalo A4. Cuidado. Achei não. Não sei se esse jogo é incrível, né? Que ele sabe mais que Stockfish, né? Porque a barrinha vai e volta. Mudou de ideia agora. Cavalo A4 não tem? Bispo E4. Ele quer fazer Cavalo E4. Cavalo A4. Ele quer evitar o D5, talvez. E se Bispo A4, o que ele quer fazer? Não sei. Bispo C7, aliás. Por que não Cavalo A4, né? Aí D5, talvez. Talvez D5 aqui. Cavalo D5 ou o lance? Por que eu não jogo Cavalo D5 aqui? Se eu der o Bispo ali, eu tô bem. Agora D5, né? Deve ganhar. Por que não jogou Cavalo D5? Ah, esse é ruim. Como é difícil, né? Jogar xadrez. Tentou prender o Cavalo. Vai ser interessante esse final. Parece zero chance de vitória. Tá empatado, claro. Mas chances práticas, né? Ameaçou. ReF2 não pode, porque empata. Ele vai tentar manter as peças do Carlsen. Ele tá dizendo, ó. Eu vou te ganhar esse final. Ele tá dizendo isso pro cara. Cavalo D4. Não deixa o rei chegar em F1. Cavalo C6. Bispo C3 é o lance. ReH2 também. Botou os pênis na preta aqui o blubão. Cavalo E5. Cavalo D4. Cavalo F5. Ameaçou o duplo. Defendeu o duplo. Bispo C3 tem que ser. Finge que vai tomar. Bispo D4. Finge que vai fazer alguma coisa aí. Cavalo D4. Vai tentar apertar no tempo aqui. ReF4. G5 já é meio... É, G6 já tá meio da enfraquecidade leve, né? Cavalo E5. Vamos ver como é que ele vai fazer aqui. Tirar o cavalo, claro, né? Pode tomar em B4, né? Não tomou em B4. Ah, tem que tomar esse bispo, né? Agora vai... Ele não ia perder esse final. Agora... Tem que ver. Cavalo D1. Bispo D2 vai voltar. Tá? Cavalo tá quase sem casa ali. Tá ficando sem tempo. O Blue Balm ativou o rei. ReH4 é um lance agora. Cavalo D3 e cavalo F2. Criou uma barreirinha legal aqui. O rei não passa agora, né? Agora ReH4. ReH5. Virou bagunça aqui. Cavalo C3. Tendência é que esteja bem tranquilo pro Blue Balm ainda, né? Vai cair o peão de A3. Ele vai tentar cercar o peão de F, mas não tá fácil. Ih, vai empatar isso aqui. Vai empatar com facilidade aqui. Vai tentar bloquear agora, talvez. Será que ele consegue? Bloqueou. Bispo D1. Vai ter que manobrar legal aqui o Calcinho. Quer ganhar no tempo? Claro. 4 segundos. Tem que manobrar. Check. Check de novo. Expulsou o rei. Tá tentando evoluir aqui. Vai repetir 3 vezes? Não, né? Bispo D3. Tomou em A2. Agora vai ganhar no tempo. Botou uma vantagem grande de tempo. Vou botar uma pressão aqui. Sim, compra o Magnus Carlsen. 3,367. Carlsen sempre dá uma pensada pra mandar o revanche. Pode ser que ele jogue mais. Pode ser que não. Não é ideal chegar nessa situação de ter que ganhar, né? Mas botar vantagem no tempo é uma das vantagens aí. Botar mais tempo no relógio, né? Podemos assistir um pouquinho o Caruana se o Carlsen não joga mais. Só pra fechar aqui o vídeo. Não tem mensagem de Good Games nem nada. Vamos ver se vai ter mais uma. Pode ser que ele não vai jogar mais o Carlsen. Seria legal se ele jogasse com o Caruana uns blitz, né? Tá, eu vou abrir a partida do Caruana aqui, então. Se o Carlsen voltar a jogar, a gente vai ver. Vamos ver aqui. Seguiu o Caruana. Estamos seguindo. E o Duda tá jogando também. Não, tá uma febre absurda, né? O que que esses caras fazem aqui? O Carlsen e o Naka estão nessa coisa do rating? Agora tá... Eu nunca vi o Caruana jogando blitz à toa, assim. Ele tá jogando quase todo dia agora. O Duda tá jogando também. O Duda também é raro ver jogar. Vamos ver como é que o Caruana conduz aqui. Tá jogando contra o Petkov da Bulgária. Trocou, trocou o cavalo D5. Caruana já um pouco mais devagar no tempo. Eu já e o Caruana, inclusive, né? Um title choosing desses dias aí. O Patrico até já saiu aqui no canal. A partida. Cavalo C5 tentando jogar... Pra entrar em D3, né? Se é o DS bispo. Acho que eu vou ter que voltar, na verdade. Vamos do H5. Torre D8. Eu acho que é H6 mesmo, né? É importante. Criar temas aqui. H6. Depois... Torre D4 jogou. Não tá fácil aqui pro Caruana. Tomou em C3. Cavalo A4, talvez? Não. Ele quer forçar a barra, será? Cavalo D8. Ah, isso faz muito mais sentido, claro. Duplo, né? Tomou, tomou. Peão de C tá caindo. Torre D3. Mas tem compensação muito boa aqui, depois de bispo A6. Me surpreende que o Bronco esteja melhor aqui, né? Cavalo C3. É, eu acho que tem problemas aqui no Rei. Mas como é que vai explorar isso? Eu não sei. Rei G8, trocou. Tomou mais de Dama. Ameaçou. Ganhar Dama com o Cavalier 2. Dama... Não sei pra onde vai ser a Dama. Dama Atriz, talvez. Porque Dama é F4. Mas eu posso voltar, tá? Voltou. É, o Carlsen parou mesmo. Ó, o Naka voltou a jogar. Eu não vou abrir pra ver o Naka, tá? Mas... Podemos ver um pouquinho o Naka também. Mas já tá dando quase meia hora de vídeo, né? O Naka tá jogando com o adversário de 2.900. Trocou, trocou. Cavalo E4. E agora tá horrível pro Caruana. Nossa senhora. A gente não percebeu que o final ia estar tão ruim. Seguiu que ele trocou as Damas. Ah, ele escolheu o Cavalo B4. Na decisão bem ruim do Caruana. Os deuses que me perdoem criticar o Caruana. Mas, nossa senhora. Tá muito ruim agora. Muito ruim. Porque ele fica totalmente preso aqui com o Rei, né? Esse é legal. Vai tomar de Torre. Torre G5. Bispo G6. Já encaixou um pré-move aqui. Ele não consegue eliminar a SP ou nunca, né? O Rei não sai daqui. É um desespero a poção preta. Torre A7 no próximo. Acho que vai abandonar aqui o Caruana, talvez. Torre A7. F4. Jogou. Deu uma travada aqui no Caruana, né? Não. Torre A7 não tem o que fazer. Acho que ele vai abandonar aqui o Caruana. É. Não tem lance. G4 até. Pode tomar. Pode ser. Tem todo o tempo do mundo, né? Pode voltar. Pode disparar o peão de ar. Mate aqui. Dureza. Não deu pro Caruana. O Naka tá jogando aqui. Contra... Ah, ele tava... Não sei porque ele... Ele joga sempre com esse cara. Vamos ver o placar aqui. Qual que é o placar? 41x2 pro Naka. Um Master Feed anônimo. É. Se o Naka ganhar, ele vai ganhar tipo um ponto de rating, né? Vamos ver só uma. Vai só pra... Ativer as do Carl. Vamos ver uma do Caruana e uma do Naka aqui. É. Não tem mais ninguém jogando. Caruana vai tentar revanche ali com o cara. Mas não é fácil. Caruana tentando 3.100. Mas não tá conseguindo ainda. Como é que tá a posição aqui do Naka? Pior e iguais. Tá pior aqui o Naka. Levando a pressão, né? O cara vai jogar a torre D1. G3, rei G2. Talvez jogou a torre D1. Botou a pressão em D6. Cuidado aqui, hein? Torre C6. Ah, tá. Porque se torre D8... Podia estar levando um sacrifício de dama aqui, né? Eu acho que tem que dar um arzinho pra esse rei, hein? Botar o rei em G. Jogar um G3. A4 é interessante aqui. Bispo pra H6. Tá com a dama. Dama H3. Tá caindo aqui agora também, né? Dama E6 pendurou. Não era isso. Isso aí ele vai acabar ganhando, né? Qual que era o ganho aqui depois de dama E6? Não tinha dama H4 aqui? Toque... Ah, não. Mas é aí G3, né? Dama A7. Pô, esse lance o Nakamura vê na fração de segunda, né? A gente não vê nunca, né? Mas dama A7. Que lance? Toca no Bispo, ameaça mate. Check mate, né? É que ele viu esse final e achou que era muito bom, né? Ele viu a troca. E o torre B6. Se ele não tivesse essa opção, né? Só porque não tem torre D2. Ele teria achado outra opção. Ele vai corralp em um dia. A2 já não ganha, não. Como é que evita a torre B1? Jogou o Bispo P3. Ah, ele ia jogar a torre A1 e a torre D, D1, talvez, né? Jogou a torre A1, a torre B8. Se tomar a torre F2. Não é mate, é quase mate, né? Torre F2, R1, a torre B1, a torre D1. Mas vai ganhar o final, né? Vai acabar tomando esses dois aqui. E o cara tá sem tempo. Acho que vamos... Ver a partida e finalizar aqui. Torre G2, ameaça o mate. Ameaça o ganhar a torre. Não tem jeito de defender. 7,6 de vantagem. Vai corar o Peão de A também, né? Bispo H3. E aí... Sei lá. Pode tomar aqui torre G1, Bispo F1. Voltou pra defender. E aí... Torre B2. Se pagar 4, mate. Muito bem. Eu vou finalizar aqui, mas o Naka vai jogar mais umas 200 partidas com esse cara. Ganhou um ponto de rating. Tentando chegar no Carlsen com 3.360. É, tá jogando Caruana. O Duda acho que parou. Ah, a Duda tá aí também. Beleza. Se você costuma gostar desse conteúdo, né? Comentando as partidas dos grandes jogadores. Tentando focar mais no Carlsen do Naka aí, né? Que são os caras do Blitz. E... Que estão nessa briga do rating também, né? O Carlsen levando bem a melhor por enquanto, né? 3.370, 60. Mas assim... Se ele pegar uma fase ruim também... Dá pra perder esse rating todo, assim... Em um, dois dias, né? E o Naka... Do jeito que ele tá na... Obsessão aí, tá 3.300 também. De repente ele se aproxima. Não sei. Mas não esquece de deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo. E não esquece também de interagir aqui nos comentários. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima. 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 A gente se vê na próxima.